O bolicho do tio Chico, uma das mais tradicionais lojas de artigos campeões, completou nesta semana 27 anos. E na festa de aniversário que reuniu familiares, amigos e clientes, não faltou aquela boa música gaúcha. Claro, animada pelos músicos do grupo Chiquito e Bordoneio. Mas antes da festança, aproveitamos para conversar com o proprietário da loja. O músico Chiquito, que relembrou a história do bolicho do tio Chico. Ora, comemorar 27 anos, para nós, é uma realização. Porque quando pensamos em abrir uma loja, nem imaginava que poderia ser uma loja de indumentária gaúcha. Na verdade, era uma loja em outro segmento. Nós fizemos um recanto e simulamos um galpão, um fogo de chão, uma trempe, uma chaleira. Aquilo foi o começo. Na inauguração, as pessoas que entraram aqui não olharam para os outros segmentos, porque a minha esposa queria botar aviamentos, bonecas, brinquedos, etc, e tal, bijuterias. E eu fiz, então, essa simulação de um telhadinho e ornamentamos com bombachas, pala, um vestido de prenda. E fizemos uma característica de um galpão naquela recanto. E aí, as pessoas que entraram, se deram com aquele recanto, não olharam o outro segmento. Digo, olha aí, então, aqui pode ser uma alternativa futura, né? E aí, nós começamos a trazer as mercadorias, as pessoas começaram a procurar os artigos gaúchos. E aí, influenciou para que nós montássemos uma loja especificamente do segmento gaúcho.